Mãe e a vó? O... 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 Aaaaaa... Tchau, mamãe. Faz, faz, Cacá. Tchau, mamãe. Vai, tchau. Sumiu a casa, mamãe? Dá um abraço. Dá um abraço. Tchau. Vem aqui, Cacá. Vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz assim, tira do olho. Aí, ficou mais bonita. Agora tira a chupetinha para a mamãe ver a boquinha. Cadê o dentinho? Hum, dentinho torto. E agora, ó. Ah, eu até senti o peito. Faltou um mês, sabia? Aprendeu a fazer curva já? O que você vai ganhar de presente? Alguma coisa? Qualquer? Vem cá. Vem cá. Ah, deixa eu matar. Vai, vai, canto. Falta mais? Tchau. 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 Vai lá brincar com o Glaucio. Vai, Karina. Tadinha. Ai, que delícia. Você é a mais velha, né? Você tem que pegar. Sapeca. Você tem que pegar a caçulinha aí, Karina. Você já está muito gorda. Deixa a Glaucio engordar um pouquinho. Vai direitinho. Já estão sem vontade. Chega. Muito bem, fala para ela. Chega de doce. A Laquelle também quer um pouquinho. É, deita lá. A Laquelle fechou o oio, olha lá. Silêncio, ela fechou o olho para nadar. Tem até travesseiro aí? Tem. 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 Manda ela se cumprimentar. Dá um parabéns para a Karina agora. Dá uma mãozinha para a Tata. Dá uma mãozinha. Parabéns. Mais, mais, mais pouco. Mais aniversário. Sobra. A alegria dela. A Tata ajuda. Um, dois, três. E... A família e uma festa. Meus parabéns. Parabéns. Quanto ano você fez? Ô Karina. Meus parabéns. Ô Karina. Muito bem. Aprende. Muito bem. Está grandona já. Não é mais nenenzinho. Parabéns. Desaniversário. Junto com os seus. Muitas felicidades. Muitas bênçãos dos céus. Que Deus esplandeça. Que Deus esplandeça. Em vós a sua luz. Em toda a sua vida. Em feliz nosso estar com você. Deus te guarde. Deus te guia. E te ajude a caminhar. No caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo estar. Deus te guarde. Deus te guia. E te ajude a caminhar. Deus te abençoe.